que estão dentro de casa. Essa é o meu lírio da Amazônia, minha begonha, minha outra begonha, essa eu não sei o nome, minhas amiococas, minha outra begonha, minha árvore da felicidade, meu antúrio, esse é o tribo de quatro folhas e batata doce. Eu vou mostrar mais um pouquinho. Das minhas plantas. Essa aqui é nova, eu ganhei ontem. Essa é mais uma begonha. Essa lindona que eu ganhei ontem, maravilhosa, é um sonho, é linda demais. Deve ser parente dessa, eu não sei o nome. Essa lindona eu ganhei ontem, da minha amiga. Também não sei a identificação. A maioria eu não sei a identificação. O meu colar de golfinho tá cada dia mais lindo, maior. A minha lindona que eu amo. O meu alecrim tá enorme, mudei de lugar, ficou lindo. Meu peixinho tá lindo. Minha trapoeiraba. As suculentas, a maioria eu não sei o nome. Essa é uma azaleia, mas ela tá sem flor. Essa é uma palmeirinha. Comigo ninguém pode. Minha espada de São Jorge. A minha jade, que eu mudei ela de lugar. O meu chifre de veado que tá sofrendo com o sol. Minhas pimentas. Pimenta bode. Biquinho. Minha cebolinha tá sofrendo. Esses arranjos. Tão todos sofrendo por causa do sol. Essas estão amando o sol. Todas estão amando o sol. Olha essa. Que sonho. Essas todas estão amando o sol. Essa eu amo, mas eu não sei o nome. Olha essa, que linda. Meu abacaxi roxo. Maravilhoso. Só atualizando pra vocês as minhas novas plantas. Meus cactos. A minha flor que nunca para de flore. Peixinho tá lindo também, essa folhagem. As minhas orquídeas que não flore de jeito nenhum. Tá no meu pé de pitanga. Mais um chifre de veado. Mais florzinhas. Meus hortelãs. O meu pé de couve. Essas estão sofrendo com o sol. Esse é o abacaxi roxo. Tá sofrendo com o sol. Essa amou o sol. Essa é a muda nova que eu ganhei. Esse é o meu berçário. Purapronobis. Muda nova. Meus moranguinhos. Já produziu mais um pouco de novo. A pimenta biquinho. Orelha de churepe. Essa eu não sei o nome. O meu pé de moçã tá enorme. E meu pé de amora. Meu pé de pimenta que eu mostrei aquele dia. Essa tá bonita. Essa sofreu com o sol. Essa tá bonita. Essas. Essas. E essa lança pra mim é maravilhosa. Agora essa planta. Quando eu ganhei ontem. Meu Deus. Que linda. Me apaixonei por ela. Eu achei um sonho. Então. Só queria mostrar mais um pouquinho das minhas plantinhas. Algumas que eu ganhei ontem. Inclusive essa. Essa. E essa. Essa daqui também. Eu não sei o nome. Mas a flor é um espetáculo. E eu prantei ela ontem e ontem. O meu dólar tá sofrendo. A minha babózinha tá linda. Tá linda. Tá linda. Meus bebês. Amo. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Muito obrigada. Essas plantas estão na minha lojinha. É uma humilde loja. Onde eu trabalho. Obrigada a todos. Deus abençoe. Se vocês gostaram do vídeo. Curta, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.